Muito bem, gente, Regis Marrelli não é mais técnico do São José Basquete. O treinador foi demitido nesta segunda-feira e Edivar Simões será o novo técnico do time. Regis Marrelli chegou do Mogi ao São José em 2006 e ficou sete anos à frente da equipe. Conquistou o primeiro campeonato paulista em 2009 e o bicampeonato em 2012. Também foi vice-campeão brasileiro na temporada 2011-2012, quando também acabou eleito como o melhor técnico da competição. Marrelli não resistiu às eliminações seguidas nas quartas de final do paulista e também na segunda fase da sul-americana. É situação complicada e o novo técnico Edivar Simões já comandou nesta manhã o primeiro treino da equipe do São José Basquete. A nossa repórter Brisa Albuquerque tem os detalhes. O José Ense de Bar Simões, de 70 anos, fez história no basquete. Como atleta, defendeu a seleção e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos e foi vice-campeão mundial. E como técnico, ele comandou a melhor equipe que o São José já teve e foi vice-campeão sul-americano, foi bicampeão paulista e também campeão brasileiro. Vou conversar agora com o Edivar Simões. Como foi receber esse convite de voltar a comandar o São José Basquete? Muito surpresa, né? A vida é feita de momentos que a gente vive sem planejamento algum. Eu não esperava que voltasse o técnico e surgiu esse contato, não, surgiu essa prensa. Eu fui prensado e acabei no momento que eles pretendiam mudar a missão técnica e estou aqui. Bom, Edivar, o São José foi comandado por sete anos por Régis Marrelli. Como é que vai ser esse momento agora de transição? Vai ter um trabalho aí de motivação para a equipe que vai ter agora você como comandante? Não, aí é natural. A sequência do trabalho é natural. Eu vou mudando gradativamente e a equipe tem uma característica, né? A equipe tem os seus jogadores. Esses jogadores permitem você jogar de uma forma, não adianta eu sonhar outras coisas. Então, depois da avaliação, a gente segue naturalmente. As mudanças vão sendo gradativas, né? É impossível você fazer uma grande mudança. Eu não sei se eu tivesse há dois meses o campeonato, uma equipe que tivesse sido montada, mas como ela já está em meira temporada praticamente, então você tem que trabalhar com as características e as condições que esses atletas têm. Então, como você comentou, a temporada já começou, os últimos jogos aí o São José perdeu, teve até jogo aí que perdeu quase com 20 pontos de diferença. O que a torcida pode esperar aí para os próximos jogos, Edivar? Bom, a Comissão Técnica e Ternão enfrentou várias dificuldades, contusões, guiar, não sei o quê. Então, são resultados perfeitamente compreensíveis, né? A gente não gosta, não quer, mas você tem que compreender. E, como agora, nós vamos passar momentos difíceis, nós vamos ter momentos difíceis para a frente. Esse início do campeonato aí vai... só Deus sabe. Bom, tomara que Deus então ajude você. É, lógico, é lógico. Boa sorte, bom retorno. Bom, voltamos ao estúdio, é com vocês Andressa Carmo. Obrigada, Brisa, e o Edivar Simões também, que já nos atendeu aqui ao Jogo Aberto Regional. Antônio Carmo, como nós dissemos ontem, não é? Crise no basquete. Crise no basquete. Falando que a coisa estava fervendo, que mudanças, alguma coisa aconteceria e aconteceu. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Edivar Simões foi pai do Joels, foi técnico do Joels, pai da Brisa, no basquete de São José. Ele está em casa, ele está em casa. E ele fala mansinho assim na quadra também, Antônio Carmo? Que pai nessa, vai. O Edivar Simões é um capeta dirigindo o time, é bravo homem, mas, nossa, quem não conhece vai ver de perto. Ele vai ter uma história fantástica, junto com o Fabíola Molina, o maior esportista de São José dos Campos. São os dois maiores nomes nascidos em São José dos Campos, no histórico mundial do esporte. É fantástico. Com ele, São José viveu os seus maiores momentos no basquete até hoje, agora, com um novo período do time aí, que até hoje era comandado pelo Regis Marrani. Bicampeão paulista 80-81, como disse a Brisa, campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano. Edivar saiu de São José para ser técnico da seleção brasileira, comandou a seleção brasileira no Mundial de 1982, na Colômbia. É uma figura fantástica. Está um pouco afastada do basquete, mas tem um conhecimento extraordinário. A gente vê o Hélio Rubens, o Lula Ferreira, técnicos contemporâneos do Edivar Simões, trabalhando por aí. O Edivar volta em casa, quer dizer, motivado. Vai trazer com ele, vem o Cadum, que foi jogador do próprio Edivar. Trabalhou, estava no Suzano, onde não deu certo o trabalho. É uma mudança, André, que vai gerar realmente uma situação bem diferente. Não vai ser do jeito que era, não. A gente vai ver um basquete diferente no São José hoje, porque os estilos são totalmente opostos, o Regis, com o Edivar. O Regis foi assistente do Edivar em Mogi das Cruzes. E o motivo mesmo ficou por esses três campeonatos que o São José não conseguiu fazer. Não, não é, não. Só esse resultado não é. São problemas mais longos, mais internos, de cabeça, de partido, de um para o outro, de tudo aquilo que tinha dentro do basquete. Essas mudanças acabam acontecendo. Vamos ver se vai dar certo. Torcemos para isso. Está certo. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Nosso assunto não acabou, não. Amanhã a gente continua falando do São José Basketball. Aí a gente vai embora. Intervalo não, vamos embora. Estou querendo mais programa, gente. Amanhã a gente volta, meio dia e meia. Tchau, Carlos. Tchau. Tô doidinho. Mexeu. Quero voltar, quero mais programa.